Olá, eu sou o Miguel Flor, tenho duas peças aqui no Espaço de Mira integradas nesta exposição. Estas duas peças são o retrato da mesma personagem, é o Paulo, eu chamo uma Paulo I, a outra Paulo II, que são fotografadas no Ateliê do Artista, do Artista Paulo Lisboa, em Lisboa. Estas foram fotografadas com a intenção de pertencerem a um conjunto de fotografias, que eu chamo editorial, para a revista principal do qual sou o editor, mas obviamente que rapidamente elas constituíram um ambiente, ou no fundo faziam parte de um conjunto de imagens que eu tenho vindo a realizar, a que chamo Boys Appetite, em que fotografo normalmente personagens, corpos, na sua maior parte masculinos, de costas. Na intenção de não mostrar por completo a identidade destes modelos, no fundo, muitos deles não são modelos, são fotografias espontâneas que tiro na rua até a pessoas que não conheço, neste caso, eu conheço o Paulo e quis fotografá-lo no seu ateliê. E, portanto, estas imagens, são imagens que eu uso, uma dupla exposição, talvez nesta imagem da camisa amarela, para dar uma ideia de movimento. Ele próprio está a trabalhar no filme, nas projeções, nas tantas projeções que ele faz. E, portanto, eu queria que ele tivesse esse movimento. E, portanto, eu faço uma dupla exposição do mesmo objeto na outra imagem. Eu uso a obra dele como na segunda exposição. Portanto, uso o corpo dele e a obra dele. E, portanto, é uma espécie também quase de um duplo retrato desse mesmo artista. Portanto, depois há toda uma questão... Portanto, o meu trabalho, esta série de Boys Appetite, obviamente tem uma forte componente sensual. Portanto, eu acho que o Paulo faz parte desse meu imaginário, dessa sensualidade. Depois, a impressão é uma impressão em tecido que também já remete para esta ideia de toque, não é? É um algodão e, portanto, faz parte desta ideia de sedução também, toque de sedução. Fazer comenta isso.